Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito, mas muito bem. Então gente, hoje eu vou falar pra vocês alguns motivos pra você não estar comprando online nessa quarentena. É muito caso o que tá acontecendo, não sei se vocês estão acompanhando os Instagrams dos sites que vocês compram, mas enfim, eu vou mostrar tudo pra vocês. Então chega de rolar, só embora lá. Devido a esse período tá muito complicado, tanto pra transportadora quanto pros correios, porque estão com números reduzidos de trabalhadores, então as encomendas estão atrasando, tá tendo muita reclamação em todos os Instagrams do site. Se vocês forem ver, vocês vão ficar assustados e nem vai pensar em comprar agora nessa quarentena. E eu falo, não comprem. E com isso, gente, tá tendo muito, mas muito oportunista aproveitando da inocência das pessoas. Eles estão aplicando golpes de clonagem de cartão, clonagem de WhatsApp, tá aplicando muitos golpes desse estilo. E eu vou mostrar com detalhes o que aconteceu comigo, uma análise de uma compra particular minha. Então, gente, semana passada ou retrasada, eu não me lembro, eu comprei na Dafit alguns produtos. E aí, tá com um atraso na entrega, tá falando pra mim no site que o produto já tá aqui na minha cidade e que saiu pra entrega dia 20 e ainda não chegou. Então, gente, eu fui procurar no Instagram deles alguma coisa relativa a isso. Se tem alguém falando da demora de entrega e tudo mais, foi aí que encontrei muita gente reclamando. E aí, eu comentei lá falando que minha entrega também tava atrasada. E o que que aconteceu, gente? Um suporte, um suposto suporte da Dafit no Instagram, com o nome de suporte da Dafit, entrou em contato comigo, pedindo pra eu poder informar o meu telefone, o meu nome completo e tudo mais. Só que daí, gente, eu não sou boba nem nada, eu já tinha visto que eles estavam aplicando um golpe desse estilo. O que acontece quando você fornece os seus dados pra esse tipo de pessoa? Eles vão fazer aquele golpe tradicional do WhatsApp. Então, gente, o que acontece nesses casos? Ele vai entrar em contato com você, vai pedir todos os seus dados e aí vai chegar um código pra você. E o cara, o cara golpista, vai alegar que esse código, ele precisa dele pra validar a sua compra. E assim que você passa esse código, você é roubado, clonado o WhatsApp. E aí, as pessoas usam esse golpe pra poder começar a pedir dinheiro pras outras. Gente, olha que coisa ridícula, que coisa ultrapassada. Isso foi coisa do ano passado, não foi? E ainda tem gente que cai nisso, gente, sério. Aproveitando a inocência das outras pessoas. Fiquem ligados e não caem nesse golpe. Se entrar em contato com você, algum suporte da Fit, da Canoe, da Magazine Luiza, .free, qualquer site, não entra em contato com eles. Entra direto em contato com o site, vai lá no site deles, digita. Não, 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 no free. Entra lá e entra em contato com eles. Gente, é bem melhor você fazer isso do que cair num golpe de clonagem. Porque tem gente que passa todos os dados do cartão pelo celular. E olha, gente, olha a roubada que você tem entrando. E uma sugestão que eu dou pra esse site, gente, é que, tipo assim, tá muito complicado, né? Eu espero muito que eles entrem em contato realmente com cada consumidor, o próprio site mesmo, pra não acontecer o que tá acontecendo nesse negócio de golpe. Porque a pessoa que compra fica tão desesperada por um suporte, que o suporte, o falso suporte, vai lá e vai entrar em contato com ela e ela vai passar os dados. Porque ela tá preocupada, de fato, com a compra dela. Igual a minha compra tá muito atrasada. Se eu não soubesse do que tá acontecendo aí, eu provavelmente também cairia nisso, gente. E acontece demais. Eu vou deixar aqui pra vocês na lateral, pra vocês verem que não é só com a Dafis que tá acontecendo isso, que foi onde eu comprei, mas tá acontecendo com vários sites. As pessoas estão alegando que compraram em fevereiro, não chegou até hoje. Eu não sei onde foi para esses produtos. As pessoas estão alegando que quase caíram no golpe. Então eu vou mostrar aqui pra vocês todos os sites. Se eu for procurar aí no Instagram, não é só esse que eu vou mostrar. Tem muitos e muitos sites. Então pense bem antes de caçar, fazer uma compra, gente. Sério, o negócio tá pesado. Olha só, gente. Esse aqui é da Dafis. Pena que a entrega não é tão boa quanto a propaganda. Minha compra veio incompleta, já mandei direct e-mail e não tenho nenhuma resposta. Decepcionada. E aí, né, sacanagem, porque a Dafis, tanto a Dafis quanto tantos outros sites, você fala, olá, tentamos o contato com você hoje sem sucesso. A pessoa tá 24 horas em casa, como que ela não atende o telefone? Sério, gente, não tem base. Olha, através do telefone de cadastro, pedimos que nos informe o SKU, provavelmente é o código dos produtos que consta como entregue no pedido e você não recebeu. Tipo, gente, isso aqui é muito complicado porque provavelmente pode ser resposta automática e aí, né, olha só. Outra pessoa falou assim, hello, se chamarem alguém no direct e pedir dados e números de telefone, não mandem. Bem suspeita essa página. Pedem o número de celular para enviar um código para confirmar no cadastro. Não tem lógica pedirem confirmação através do Instagram. Na dúvida, não façam. Esse é o golpe que eu falei com vocês. Não caiam nesse golpe, gente. Qualquer site que pedir código para o WhatsApp, gente, não cai, tá? Olha só os outros. A amenda da Fit, não compre, atendimento ao cliente, pós-venda é péssimo, falta oito dias para completar um mês de atraso com a minha compra e mesmo assim nunca recebe um retorno. Por quê? Porque eles estão dando respostas automáticas e aí a pessoa cai no golpe. Sempre compreendo a Fit, melhor site, talvez a demora seja por causa da quarentena, né, provavelmente porque estou tendo problema com a Riachuelo também. Sempre foi... E essa também sempre foi boa. A Riachuelo também está com muita reclamação no Instagram deles. Olha só, gente, da Zatino. Preciso de ajuda. Mandei mensagem pelo WhatsApp que vocês têm no site e dizem que não podem responder. Aqui no Instagram não respondo direct e no site não consigo pedir ajuda. Meu pedido já estourou o prazo de entrega e preciso de ajuda. Gente, olha só o tanto de reclamação. Quase um ano que estou esperando meu vale-compra de produto devolvido. Não compro em loja responsável e mentirosa. Gente, um ano. Preciso de um ano, gente. É muito tempo. Olha, esse aqui da Magazine Luiza pra vocês verem que não é casa isolada. Faz dois meses que não recebi meu produto. Estou pagando a central... Estou pagando a central... De vocês não atende. Não tenho satisfação de nada. Muita falta de respeito. Mais de um mês e a cumpra... Nada de chegar. Ó, vou deixar bem claro pra vocês que eu estou apresentando as informações que eu vi com meus próprios olhos. Se vocês quiserem ver também, entrem nesse Instagram vocês vão ficar de cara. E aqui fala assim, né? Que a Magazine Luiza respondeu ela no direct. Essa mulher que reclamou. Só que tem muita gente reclamando também que eles falam que respondeu no direct. Só que na verdade não respondeu coisa nenhuma. Isso é muito ruim, né, gente? E olha só, eu não estou inventando nada. Por isso que eu estou colocando os prints aqui na lateral pra vocês verem. E se caso vocês ficarem realmente com dúvida, eu falo pra vocês entrarem no Instagram deles e conferir. Porque é muita reclamação. E se você tiver feito alguma compra online recentemente, confere no Instagram que você fez a compra também. Olha só, gente, do ponto frio esse. Estou tentando entrar em contato há duas semanas e não obtive sucesso. Já enviei mensagem e liguei inúmeras vezes e nada. Por favor, resolva isso. Invadiram a minha conta e compraram quatro TVs e não consigo falar com ninguém. Esse aqui provavelmente foi algum golpe que o cara deve ter passado algum dado e aí invadiram a conta dele. Olha, tanto de coisa que está acontecendo. É muito sério. E não está acontecendo só com uma empresa, que eu mostrei pra vocês. Está acontecendo com várias. Então, fiquem mais atentos, fiquem mais ligados quando vocês forem fazer alguma compra. Então, se esse produto que você está querendo comprar, se você tiver algum produto em mente, não for de extrema urgência, espera um pouco, gente. Espera a quarentena acabar pra você comprar, pra gente não sobrecarregar mais ainda o sistema das empresas. Porque eles têm que acabar de resolver esses problemas que eles estão pendentes pra depois continuar com novas compras. Então, gente, fiquem muito atentos quanto a isso. Se você está na mesma situação que eu, esperando o seu produto chegar, não passe os dados pra nenhum tipo de suporte pelo Instagram. Vai lá no site deles, manda um e-mail pro saque deles que é bem melhor. Então é isso, gente. O recado que eu queria dar pra vocês era esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já clica no gostei. Se você ainda não é inscrito, já clica no botão e se inscreve logo. Um grande abraço, fiquem com Deus e fui!